Glaucoma vs OCT. Como a tomografia de coerência óptica ajuda no diagnóstico do glaucoma? Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Nós já vimos que a OCT, ou tomografia de coerência óptica, dispõe de três estudos voltados ao melhor diagnóstico do glaucoma. Que são o estudo do nervo, o estudo da mácula e o estudo do ângulo, do seio camerular. Mais tarde, nesse vídeo, eu vou mostrar um exemplo pra você. O glaucoma reduz a quantidade de fibras que compõem o nervo óptico. E essa redução é progressiva. Muitas vezes, essa redução está relacionada a níveis elevados de pressão intraocular. Existem também outros fatores. Para avaliar essa perda, a perda das fibras que compõem o nervo óptico, nós médicos, oftalmologistas, examinamos com detalhes o fundo do olho do paciente. Com muita atenção, a área do nervo óptico, que a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, são duas áreas de importância. A principal é essa do nervo e a segunda é essa conhecida como mácula. E o que a tomografia de coerência óptica faz a mais do que os nossos olhos? Eu vou mostrar pra você aqui um exemplo de um exame normal e você vai entender perfeitamente. O OCT, a OCT, ele faz uma varredura a laser nos nervos. Aqui do olho direito e aqui do olho esquerdo. E vai revelar essas fibras, chamada camada de fibras nervosas da retina, em cores quentes. Aqui a gente vê esse aspecto normal dessas fibras. Os médicos mais experientes conseguem ver essa camada, se apresenta como esse acinzentado em torno do nervo. Mas nós não conseguimos ver essas fibras na área da mácula. E é aí que o OCT talvez faça a grande diferença. Nessa área da mácula, ele faz a mesma varredura a laser e revela as células ganglionares da região macular, que nada mais são do que um prolongamento das fibras que compõem o nervo óptico. E aqui no aspecto normal, essas células se apresentam como essa aparência de uma gema de ovo. Esse é o aspecto normal. E além disso, através da OCT, nós conseguimos avaliar o ângulo de drenagem da pressão do olho. Então aqui a gente vê onde o aparelho fez o corte a laser. E essa imagem feita dessa forma, ela é colocada nesse impresso dessa forma. E aqui nós conseguimos ver que a área que faz a drenagem da pressão está livre. É o que chamamos de ângulo aberto. Aqui tanto no olho direito, quanto no olho esquerdo desse paciente. E fique tranquilo, porque quem faz esta interpretação é o seu médico oftalmologista. E agora eu vou mostrar um exemplo de um exame que se encontra alterado. Aqui nós observamos, neste exame, algumas mensurações que a tomografia faz. Ele consegue medir o tamanho do nervo, consegue medir o tamanho da chamada escavação, que é a área que não contém as fibras nervosas. E vejam que esse aspecto aqui, geral, das fibras, é diferente daquele aspecto que a gente viu no exame normal. E isso é bem destacado nesse outro mapa aqui, através dessas outras cores quentes. No outro estudo, nós observamos aqui uma perda das fibras. E se a gente notar bem, essa perda ocorre em forma de arco. E isso é visto tanto nesse gráfico, quanto nesta outra imagem. Neste caso, nós observamos aqui que a área que drena a pressão, ela não é tão aberta quanto naquele outro paciente. Para a definição se é ângulo aberto ou ângulo fechado, eu gosto muito de combinar as duas técnicas, tanto a tomografia quanto a gonioscopia. A tomografia de coerência óptica tem grande valor no diagnóstico e no acompanhamento dos pacientes que têm glaucoma. Quando essas pessoas se encontram em fases avançadas, o exame perde um pouco do seu valor. E de acordo com o último consenso mundial de diagnóstico de glaucoma de ângulo aberto, a OCT é o exame padrão ouro para o diagnóstico da perda destas fibras que compõem o nervo óptico. Você entendeu como a OCT auxilia o médico oftalmologista no diagnóstico do glaucoma? Coloque aqui a sua impressão nos comentários. E eu lhe convido para participar do grupo Glaucoma no Facebook. Lá você pode trocar ideias com outras pessoas que têm o mesmo interesse. Eu sou o doutor Onassis, médico oftalmologista e utilizo intensamente a tecnologia em favor da qualidade de vida do paciente com glaucoma. Você quer me ajudar? Curta e compartilhe este vídeo com alguém que tenha o glaucoma ou até mesmo com os seus familiares. Visite também a nossa página no Apoia-se e apoie a pesquisa e divulgação de informações relevantes para as pessoas que têm glaucoma e ajude essas pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!